O Solimptec é uma empresa de tecnologia que é a silomonitoria de maquinária, em campo, as operações de cosecha em caia, nós somos a empresa que faz o monitoreo em tempo real das maquinárias, independente da marca, modelo, série. Nós, neste evento, agora estamos fazendo o lançamento de Alice. Alice é a nossa inteligência artificial, onde vai prover maior informação para o agricultor. Nós, como hace desde 1926, fabricamos cadenas, estamos especializados em o que é a indústria azucarera, em tudo o que é a optimização de processos, confiabilidade, e uma vez mais estamos junto a meu companheiro que vem de Inglaterra, a empresa é inglesa, e, bom, estar aqui para apoiar, a verdade é que a indústria colombiana de azúcar é ícono a nível latinoamericano, é um modelo a seguir para todos. E nós trabalhamos tudo o que tem que ver com o água, transformamos água. Então, trabalhamos água de processo, água residuales, águas domésticas, industriais, então, aqui estamos para recebirlos, falar de vinazas, de biogás e tudo o relacionado com este tema. Legenda Adriana Zanotto